Que filha da puta, cara, vai. O Bug Insano mandou... Bug Insano, brabo. Quando vai deitar junto com o Prata Game, apalpando a bundinha lisa dele e platinando Hannah Montana. CP 77 é um jogaço também, Cyberpunk. Tu teria um relacionamento com o Prata Games? Não, cara, é admiração, cara. Eu guardo muito o Prata, acho ele maneiro. Em que sentido? Cara, sei lá, mano, ele é muito foda. Eu gosto desse cheiro, ele é engraçado, velho. Não é amoroso? Não é amoroso. Acho que eu não teria um relacionamento bom com ele, não. Tu acha que ele é muito explosivo nas reviews dele? Porra, imagina o Prata Game dando o cu. Não dá, cara. Tá ligado? Eu não ia dar o cu. Ele ia ter que dar o cu. E aí? Mas por que você não ia dar o cu? Porque não, porra, sou ativo. Vou dar o cu pro Prata Game? Feio, hein? Aí imagina, porra, o Prata Game lá feio é um velho dando o cu. Porra, não é maneiro. Se fosse maneiro, aí top. Entendeu? Porra, o gordão batendo com a barriga nas costas dele. Feio, mano. Cara, continua essa porra aí, velho. Aí imagina a toalha no espelho e ele tá assim. Ai, cara. Tomando o cu, cara. Vai, Zé. Ai, meu Deus. Vai, cara.